Esses três pontos reuniu alguns dos melhores arremessadores na liga, como Hubert Davis do Dallas Mavericks, Dave Welles do Seattle Supersonics, Jeff Hornacek do Utah Jazz, Sam Mack do Vancouver Grizzly, Reggie Miller do Indiana Pacers, Tracy Murray do Washington Wizards, Glenn Rice do Charlotte Hornacek, e finalmente Charlie Ward do New York Leeds. Aí o Tracy Murray, portanto vamos lá para o campeonato de três pontos. Você está vendo aí o Charlie Ward? Ele fica no canto direito do seu vídeo, ao lado esquerdo, Tracy Murray, o Murray do Washington e o Ward do New York Leeds. O jogador tem um minuto para acertar as 25 bolas. Lembrando que nas bolas normais valem um ponto cada uma e ao final ele tem a bola colorida que vale dois pontos da chamada Moneyball. Aí um bom aproveitamento do Charlie Ward. Esse ali no score, ele com 13 pontos. Chega agora o décimo ponto, décimo primeiro, o Tracy Murray. Já arremessaram todas as 25 bolas antes de completar um minuto. Ainda nessa primeira fase, agora vamos com Sam Mack e o Reg Miller. O Miller do Indiana Pacers e o Mack do Vancouver. É o campeonato de três pontos para você aqui na Band. Uma premiação de 20 mil dólares ao vencedor e 10 mil ao vice. Aí o menor aproveitamento do Sam Mack, marcando 14 pontos contra 12, do Reg Miller. Agora, Dale Ellis com Glenn Rice. Veja ali a luz verde piscando. E a marca 12, quer dizer que eles precisam superar agora a marca dos 12 pontos para passarem para a próxima fase. Foi um pouco melhor aproveitamento aí do Dale Ellis, marcando 18 pontos, Dale Ellis, enquanto que o Glenn Rice marcou 13 pontos. Uber Davis, o Dallas Mavericks e o Jeff Hornacek. Agora precisando superar a marca dos 14 pontos, que foi a pior marca dos arremessos anteriores. Aí um bom aproveitamento do Jeff Hornacek, do Utah Jets. Já superando a marca dos 14 pontos, o Jeff Hornacek. Dificuldades, o Uber Davis. Ainda não conseguiu o 14º ponto, essa vale 2 pontos, portanto ele supera a marca dos 14, chega a 15 pontos, o Uber Davis. E o Hornacek, chegou a marca dos 17 pontos. Aí o Murray, Mack, ambos com 14, o Ryan C. 13, o Davis 15, está na parada, o Hornacek, Ellis e o Ward. Esses os jogadores que estão na parada para a fase semifinal no campeonato de 3 pontos. Começamos aí com o Ward, porque o primeiro a competir, é o que tem a menor marca. Aí a bola de 2 pontos, não caiu, ainda o Ward. Charlie Ward, do New York Knicks, a gente lembra que o recorde é de 25 pontos com o Greg Rogers, do Chicago Bulls, ele foi tricampeão. Essa é a fase semifinal. Portanto, o Charlie Ward, do New York Knicks, conseguiu a marca de 11 pontos. Uber Davis, do Dallas Maverick. Na fase semifinal, você acompanhando o campeonato de 3 pontos. Fatorou 2 pontos naquela bola colorida. Aí a marca de 7 pontos. Veja ali na cromometragem. Agora ele vai para os arremessos na cabeça do garrafão. Estamos acompanhando aí Uber Davis. A bola colorida valendo 2 pontos. Caiu! 14 pontos. Estamos acompanhando Uber Davis. Charlie Ward chegou a marca de 11. Já foi superado pelo Davis. Sensacional Uber Davis. São os últimos arremessos. E agora para os 2 pontos. Vamos ver se cai. Caiu! Sensacional! Uber Davis, do Dallas Maverick. Marcando 24 pontos. Vai ser muito difícil ser batido o Davis. Esse é o Death Ornasek, do Utah Jazz. Ele também tendo 1 minuto para arremessar em 5 bolas. Pode chegar a um total de 30 pontos, não é? Cala aí, tem que superar os 11 pontos. A bola de 2 pontos caiu. Portanto, está com 10 pontos. O Death Ornasek, do Utah Jazz. Aí o arremesso. Aí o arremesso. Na zona intermediária. Ele vai agora para a zona morta. Evidentemente, aí ele não tem como usar a tabela. São arremessos mais difíceis. Ele já com a marca de 15 pontos. Se cair, vai para 17, não. Ficou na marca dos 15 pontos, Death Ornasek. E esse por detalhe é Dale Ellis. Portanto, nós temos aí Charles Ward com 11, Hilbert Davis com 24, Ornasek fez 15 pontos. Esse é Dale Ellis do Seattle Supersonics. Tentando superar a marca dos 15 pontos. Está chegando muito próximo disso. Agora a bola equivale em 2 pontos. A money ball. Aí está 14, muito próximo de superar os 15 pontos. O Dale Ellis na fase semifinal do campeonato de 3 pontos. 15 pontos. Dale Ellis. Melhor pontuação nesta fase semifinal portanto de Hilbert Davis do Dallas Mavericks com 24. Vamos para o desempate então com Jeff Ornasek e o Dale Ellis. Esse é Ornasek. agora com 24 segundos apenas. Dificilmente, quase impossível arremessar todas as bolas. Aí a luta contra o cronômetro. Está para a cabeça do garrafão. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Ornasek, ele faz a marca de 11 pontos. Uma boa marca do Jeff Ornasek. E agora o Ellis. Aí o desempate. Vamos ver se ele consegue superar a marca de 11 pontos do Jeff Ornasek. Lembrando mais uma vez, ele tem apenas 24 segundos para arremessar o máximo de bônus possível. Ele ainda na marca dos 5 pontos. Vai terminar e não vai conseguir superar os 11. Muito difícil. Aí o cronômetro zerado. Ele consegue marcar 9 pontos Dale Ellis. E aí o Hilbert Davis com um total de 24 pontos e ali as bolas coloridas que ele conseguiu faturar. Vamos agora à fase final. Hilbert Davis. Fazendo a final com o Jeff Ornasek. Botamos agora a marca de 1 minuto para os arremessos. Vamos para a bola de 2 pontos agora. No arremesso do Hilbert Davis. Com apenas 2, 3 pontos agora. Na cabeça do garrafão. Vai para a última bola desta zona. Deu aro, não caiu. Apenas 5 pontos. O tempo vai passando. Aí está Hilbert Davis. Jogador do Dallas Mavericks. Apenas 6 pontos e as últimas bolas para o arremesso de Hilbert Davis. Na grande decisão. A bola de 2 pontos caiu. Ele chega à marca de 10 pontos. Portanto, consegue 10 pontos Hilbert Davis. E agora o Jeff Ornasek. é a grande final para você do campeonato de 3 pontos. Ali você viu o filho do Jeff Ornasek vibrando bastante. Fez 9 pontos, aliás, 10 pontos, desculpe, Hilbert Davis. Aí a grande final. Ele tem que superar a marca dos 10 pontos de Jeff Ornasek. Chegou a marca do nono ponto nesse arremesso. Já chega ao décimo ponto a vibração do filho de Ornasek. Está empatado com Hilbert Davis. Superou! É o campeão Jeff Ornasek. Aí a bola de 2 pontos também caindo. A marca de 14 arremessos o décimo quinto. Fantástico Jeff Ornasek o grande campeão com 16 pontos Jeff Ornasek.